Salve, salve galera, meu povo e minha pova, e a Liga da Justiça novamente em Resident Evil 7. Pois é pessoal, sabendo o que nós sabemos, vamos tentar desvendar alguns enínguas que não conseguimos resolver ainda, estou com algumas ideias, vamos ver se funciona na teoria. Depois da primeira vez que fechamos, sabemos que aqui dentro dessa sala, que a gente pode entrar, a chave não aparece aqui ainda, mas tem o fusível. E com o fusível, nós vamos poder subir lá para cima. Boa! Mesmo sabendo de tudo, esses sons ainda irritam a gente. Positivamente, né? Te deixo naquele clima. Foi jogado mais que uma vez, né? Mas o som realmente ficou um espetáculo. Pois é, vamos lá. Vou pegar o cortador de vergalhão aqui. Que bonequinha feia, né? Olha só. Nossa. Vamos lá estourar isso aqui. Vou enfiar o dedo, não dá ali, né? Mas... Até hoje, ninguém descobriu onde que se coloca esse dedo do manequim. O cara imagina um monte de besteira, né? Mas... Pois é, rapaziada. Eu estou com as ideias aí para tentar descobrir isso aqui, ó. Quero abrir isso ali. Já vasculhei várias vezes. Vamos ver. Pois é. E agora podemos acionar, né? Já fiz esse final lá em cima, né? Parece que está faltando alguma coisa. Vamos descobrir. Vamos descobrir. Vamos descobrir sim. O cachorro do inferno. Não sei se tem a fitinha, né? Estou com as ideias nessa fitinha, nesse filme aí. O que você encontrou esse cara? Dê-me um descanso, Pete. Ei! Eu só trabalho com profissionais. Falando de que... Tenho certeza que o som está certo esta vez. Eu não quero repetir o Amarillo. Eu acho que foi dois ou dois anos atrás. Mas a gente tem a liberdade para fazer o ADR. Para fazer os movimentos, né? Esse novo cara? Não estou sentindo. De novo? Só não se surpreendente se precisamos fazer uma mudança. Quanto que ele ia achar uma escopeta aqui para mim. Um novo plano. Nós fazemos uma caminhada pela dentro primeiro. E depois tiramos a intro. Justo como sempre fazemos. Só tenta dizer o nome do show, ok? Não tem problema. Hoje nós vamos poder usar, né? Hoje nós vamos ficar lá dentro, trancados. Não tem como pegar nada aqui fora depois. Não tem como pegar nada aqui fora depois. Foi da primeira vez que eu entrei como cameraman. Na segunda também eu não usei ele. Não vasculhei muito. Vamos ver se eu vasculhei agora na filmagem. Se consigo encontrar alguma coisa, alguma pista diferente. Vai com carinho na porta, vai. Só um jeitinho. E isso. Depois de você. Então... Por que estamos no inferno esta vez? Você nunca preparou? O que é a preparação? O que é a preparação? A casa do maluco, o som escuro. Quem foi apontado? Mas vai vir. Mas vai vir. F***-me. Como foi um ancho, sabe? Um sub-weekend, Pete. Não um ancho. O que é isso? Nada. O que é a história, André? O que é a história, André? O que é a história, André? Abandonada na farmhouse. A família perdida. O que é o que é? O que é o que é? O que é? O que é? Vamos fazer um corte de rosto. Então, ah... O Hillbilly Joe e a família irão perdida. Não os Hillbilly, os Bakers. Jack e Margarita Baker. E eles estavam quiet, não na parte. Há muitas ruas ruins sobre o filho do Lucas. Pelo menos. Oh, feijoada. Ah, f***! Eu não sabia que eu deveria usar os meus braços. Oh, f***. F*** eu tive minhas ruas. Pelo menos, isso vai fazer uma ótima ruptura. André, o que você acha? André? Açou! Uma gazua! André! A gazua é uma que fique, né? André! Clancy, você viu onde André foi? Vamos ver aqui. Aeeeeee! Vamos ver. Nada. Ah, vai Tomate Cru, cara. Porra, todo felizão aqui. Não, não, não. Nossa, aqui tem o porém, né? Será que vai ficar destrancado depois? Quando sair da filmagem? Onde ele está? Não, não acredito. Vamos descobrir depois. Essa é a última vez que eu trabalho com esse cara. Eu quero dizer, produtores, eles vêm e vão. Mas um bom cameraman como você, Clancy? Estou indo aí, calma parça. Só um pouquinho. Ó. Tem esse fone de ouvido aqui, ó. Tem esse headset da Sony aqui em cima. Não sei se é um... Um easter egg, ou... Uma dica. Sei lá. Mas me chamou a atenção. Vamos lá prosseguir. O dedo da boneca não tá aqui ainda, né? A boneca do voodoo também não. O que foi isso? Você ouviu isso? Esses barulhos aí. Ficou legal. Ficou muito top. Andre? A imersão dentro do jogo tá muito top. O que é ele? E pra quem reclamava de terceira pessoa, tá acostumado, só jogar, como dizem, vendo bonequinho. Pô, nada a ver, cara. É... Em primeira pessoa, a imersão dentro do jogo é muito maior. Principalmente terror, né? O pessoal reclamava que era muita... Muita ação. Pô, agora que emergiu, tá dentro mesmo, tipo de cabeça, não. No terror, pô. Não tem que reclamar, pô. Vamos dar um voto em confiança. Vamos ver o que a Capcom vai fazer com o Resident. What the hell? Melhor que o Resident 6, com certeza vai sendo. Ok, novo negócio. Nós vamos encontrar o Andre e vamos. Quer dizer, f*** esse show. Vamos tentar fugir, a porta já tá trancada lá. Vamos tentar fugir, a porta já tá trancada lá. Vamos tentar fugir, a porta já tá trancada lá. Não tem uma como sair da casa. Vamos vasculeir aqui também, não tem nada o que pegar. Aí, parça. De boa? Suave na nave? F*** 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 Comeu melancia pra caramba, bicho. F*** 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 A chave está aqui, assistir o filme tu ganha a chave, se tu entrar aqui antes de assistir Se o filme tu acha o fusível Essa cena aqui, esse vulto passando na porta, muito louco Eu sei que vou passar, vou ouvir o bicho ali, mas sempre dá aquele calafrio, não tem jeito O som ficou muito top Pois é, nossa gaveta aqui Cadeira jogada, opa, opa neném, olha só Machado, agora vai cara, agora vai Mas cara, já tem um lá em cima, vamos dar uma olhadinha Ah, hoje vai É hoje, é hoje, hoje não vamos sair dessa casa Não vai ter ninguém para segurar Ninguém vai me segurar, nem a PM, nem o zumbi Vou dar uma machada, eu vou Opa, esse telefone maldito Só que a gente já sabe, se atender o telefone o bicho pega né Não pode atender o telefone, se atender já era Não acha escopeta a munição aqui dentro né cara E tu ó, senha Desmontou boneca em 5 partes hein Cara, eu não vou atender esse ali Tá, fotinho não tem nada a ver, não tem problema Eles estão nos observando aquele helicóptero Helicóptero da Umbrella Eu não vou atender, vou quebrar então Não vou atender que eu sei que é furado esse aí Agora com o machado, pô Eu vou sair louco Tem a chave da porta Eu sei que é por lá Vai vazar Ó, eu sei que aquele manequim vai cair lá cara Mas eu sempre me arrepio com essa merda aí ó Vai, joga, pula Caramba Mesmo assim o cara se arrepia essa porcaria Olha lá ó, a porta da saída Eu vou sair, vou vazar Hoje eu vou sair daqui ó Hoje vocês vão ver pela primeira vez que sair aqui ó Ainda com o machadinho aqui ó Coisa linda né Opa Hoje Hoje sim Hoje Hoje não? Ah, tá de brincadeira cara, não Sacanagem Cara É É É É É É É É É Ah, da noche com tudo de vez de novo, de novo, de novo, de novo, bacanagem, né, cara? Pô, eu tô todo contendo, achando que ia sair, não, 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 é pra acabar, né, cara? Aí é pra acabar É, mas fazer o que, né, galera? É isso aí, a Liga da Justiça não vai desistir Tá bom, abrimos a gavetinha, chamamos o machadinho, da próxima a gente encontra a saída Valeu, galera, aquele abraço, valeu, tchau Tchau